Olá, muito bom dia a vocês, sejam bem-vindos a mais uma edição do Acontece Regional. Hoje, segunda-feira, 24 de outubro de 2011, nesta data, em 1930, militares do Rio de Janeiro derrubavam o então presidente Washington Luiz e entregavam o poder a Getúlio Vargas. Era o ápice da Revolução de 30 e o fim da chamada República Velha. Em 1945, Alexandre Fleming recebia o Prêmio Nobel de Medicina pela descoberta da penicilina. Hoje também é o Dia Internacional da Informação sobre o Desenvolvimento, Dia Mundial das Missões e ainda o Dia da Fundação da ONU, Organizações das Nações Unidas. Vamos até São José dos Campos, dar bom dia a Cláudio Nicolini. Bom dia, Cláudio. Tudo bem, Márcio? Bom dia para você, para o pessoal todo de Caso Acontece Regional está no ar com as principais notícias da sua cidade e região, muita prestação de serviço e também a sua participação. Dê sugestões de matérias ou faça comentários utilizando o seu telefone celular. Basta mandar um torpedo para o número 72250. Não esqueça de começar a mensagem com as letras PV. Márcio, a gente começa o Acontece de hoje com uma tragédia, um acidente gravíssimo aqui em São José dos Campos, não é isso? É verdade, Nicolini. A gente viu ainda na edição do primeiro jornal aí, falando de acidentes de trânsito na capital paulista nesse fim de semana. Em São José dos Campos, cinco pessoas morreram na madrugada de domingo. Vítimas, todas elas voltavam de uma festa na Zona Norte da cidade, quando o carro em que essas vítimas estavam caiu em um rio. Somente o motorista sobreviveu. Os seis amigos voltavam de uma festa, quando o motorista perdeu a direção e caiu nesse rio, na estrada da Vagem Grande, na Zona Norte de São José dos Campos. Era a madrugada de domingo. A irmã de uma das vítimas, Patrícia Araújo dos Santos Frigge, não se conformava com a tragédia. Na verdade, nem sabia que ela estava em uma festa em outro lugar e ela deixou uma menina de 15 anos, como todas as outras vítimas, parece que deixaram filhos também pequenos, agora sem a mãe. Cinco pessoas morreram na hora. O jovem Daniel Ricardo, de apenas 19 anos, foi um deles. Um rapaz que prestou depoimento na delegacia contou que foi a mesma festa em que o grupo de amigos estava em uma chácara na Zona Norte da cidade. Ainda de acordo com o familiar, uma das vítimas teria passado mal durante a comemoração e seria levada à unidade de pronto atendimento. Minha prima estava em uma festa na Zona Norte e parece que passou mal e os amigos iam levar ela no podal da ponte. Parece que o motorista perdeu a direção do veículo, ali na rotatória do Luso, indo na estrada do Luso e veio a cair e veio a falecer. Infelizmente, cinco pessoas, sendo um homem e quatro mulheres, faleceram no local. A gente não sabe informar se foi em decorrência do trauma ou se acabaram se afogando pelo fato do veículo estar capotado e sub-S, parcialmente submerso. Três enterros serão no cemitério Colônia Paraíso. O de Daniel Ricardo Gomes de Oliveira está marcado para as oito horas da manhã. Às oito e meia será o sepultamento de Cristiane Miriam Ribeiro e Patrícia Araújo Santos Frige será enterrada a uma da tarde. Já o enterro de Renata Andrade Graciano Dias foi marcado para as dez horas da manhã no cemitério de Eugênio de Melo. E no mesmo horário, Ana Patrícia das Neves será enterrada no cemitério Parque das Flores. Segundo a Secretaria de Saúde de São José dos Campos, o rapaz que dirigiu o carro continua internado no pronto-socorro da Vila Industrial em observação. E agora, é claro, a polícia vai saber se ele estava alcoolizado, se não estava. Uma tragédia em São José dos Campos que marcou o fim de semana. E ainda em São José, uma cratera engoliu um carro na Vila Tatetuba, zona leste da cidade. Três pessoas estavam no veículo, entre elas um deficiente físico. Esse foi por sorte, hein? Ninguém se feriu. Veja. O acidente aconteceu na rua Aldo de Souza, próximo à marginal da Via Dutra. Três pessoas estavam no veículo, entre elas um deficiente físico. Por sorte, ninguém se feriu. Segundo os moradores, o buraco foi aberto em dezembro do ano passado. E desde então, somente uma cerca foi colocada no local para alertar os motoristas. Por sorte, aí não tivemos uma outra tragédia, hein? Um homem de 34 anos foi assassinado a tiros neste domingo em Cruzeiro. O crime aconteceu na Vila Loiola. Segundo a polícia, o rapaz estava em casa e foi morto quando atendeu a porta. Ele já tinha passagens pela polícia. Bom, agora são 7 horas e 35 minutos. É hora de saber como está o trânsito nas principais rodovias que cortam a nossa região. Tem imagens da rodovia Ayrton Senna, se não me engano. Trecho aí bem próximo de São Paulo. É a região de Guarulhos, quilômetro 19, onde o trânsito vai fluindo muito bem. Mas a partir do quilômetro 25 até o 20, segundo informações da concessionária Copistas, o motorista enfrenta a lentidão por causa do excesso de veículos. Na Via Dutra também não é diferente. Em Guarulhos, a partir do quilômetro 221, sentido São Paulo, há 3 quilômetros de congestionamento. No 222, pela pista expressa, também em direção à capital, há 1 quilômetro de trânsito parado. Ainda sentido São Paulo. No quilômetro 210, mais 2 quilômetros de congestionamento e ainda 2 quilômetros, sentido Rio de Janeiro, a partir do quilômetro 220. Nas rodovias estaduais que cortam a nossa região, como por exemplo Carvalho Pinto, a Floriano Rodrigues Pinheiro, Tamoios, Oswaldo Cruz e também a Dom Pedro I, o motorista não enfrenta problemas, o trânsito é livre, o tempo é bom e a visibilidade também é boa. E se você vai a São Paulo, no rodízio paulistano, hoje não rodam. No centro expandido da capital, veículos com placas finais 1 e 2. Essa restrição vai dar às 7h às 10h da manhã e também dá às 5h da tarde, às 8h da noite. E atenção motoristas de São José dos Campos. Quatro vias são fiscalizadas hoje por radares móveis. Veja os locais. A fiscalização ocorre hoje nas avenidas Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, Ouro Fino e Rui Barbosa. A seguir as informações do esporte, em destaque o futebol. Primeira camisa perde de goleada e adia o sonho de subir para a Série A3 do Campeonato Paulista. 7h30, 7h36, 7h37 agora a gente vai.